Música Em atuação há 6 anos, a banda O Jardim segue com seu estilo pop rock, produzindo canções próprias para o primeiro CD do grupo, que deve ser lançado em breve. Conselhos para Maria Joana é o novo show da banda, que se prepara para participar de mais um encontro musical em Anapiraca, previsto para o mês de setembro. Música A gente começou em 2001, um projeto caseiro, a gente começou a brincar, eram outras pessoas, mas sempre fui eu, na voz, guitarra e o Wilson, bateria. Teve umas mudanças até que a gente encontrou o Talvani, até hoje vem esse trio, tem 6 anos, acho, e a gente tem músicas da gente, começou a fazer isso, tem a parceria com a Marta, poeta, que ajudou bastante a gente nesse lado. E a gente tem esse projeto, tenta levar adiante isso, a aceitação das pessoas também é bacana nesse lado, e a gente está feliz com isso. Música 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 Música